E aí, mano, os Alanios da Bronquite, porque nós vamos falar novamente de Mortal Kombat Legends Scorpions Revenge. Vocês pediram demais no vídeo de análise que a gente fez do filme aí, pra gente poder fazer novamente a análise, só que agora dando spoilers até o talo, cara. Falando de tudo mesmo, todas as cenas do filme ali, o que que acontece, o que que deixa de acontecer, o que que aconteceu que ficou zoado, o que que ficou bom. Então, cara, a gente vai falar sobre tudo aqui, pelo menos os pontos mais importantes, tá? Porque tem coisa que a gente nem precisa mencionar assim também, não. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já tive pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanios. Eu te passo a palavra pra você começar falando agora sobre o primeiro ponto, com spoilers, que a gente tem que comentar desse filme de hoje. E espero que vocês estejam curtindo também, né, Alanios? Gente grande desse jeito, bonito aqui, ó. Mostrando todas as nossas imperfeições aqui. Por favor, não nos culpem se der pesadelo. Pois é, cara. A gente fica repetindo o vídeo, a galera critica a gente aí. Então tá, então a gente tá com a cara grande nossa aqui agora. Agora vocês não vão mais ver vídeo repetido, vocês vão ver a gente. É, exatamente. Então vamos lá, Caio. Vamos começar do início. Scorpion Papai. Que coisa linda ele com o Satoshi lá, falando do lance do escorpião. É legal que naquela cena do escorpião ali, ele batendo nas fumigas, você já entende tudo que vai acontecer no filme, né? Aham. Ali ele já fala, ó, então, o escorpião vai bater em todo mundo, beleza? Ele já fala ali, todo mundo perto dele é formiga. Então ele é foda, ele já conta tudo pra gente ali. E é uma cena muito foda, né, mano? Exatamente, cara. Ele sendo o pai, explicando pro Satoshi ali, tipo, que o escorpião, ele é um ser poderoso, é um ser que, diante daquela diversidade, né, com milhares de formigas em cima dele ali, tentando de todo modo matar o escorpião, ele tá ali lutando, ele não se dá por vencido e tal. Isso é uma lição que ele passa, né? Porque os Shirai Ryu's não desistem, por maior que seja a diversidade. E isso culmina no outro ponto do filme aí, logo em seguida, porque quando ele faz esse discurso inicial pro Satoshi, a gente já passa pra um outro momento ali, eles voltando pro vilarejo do Shirai Ryu, e as coisas já não estão mais tão legais como estavam antes, Alain. Tá aquele negócio tudo esquisito, em silêncio, ninguém tá vendo ninguém. Aí, do nada, começa aquele famigerado ataque lá dos Lin Kuei, que a gente sabe muito bem que acontece. E aí, meu amigo, é a cena de partir o coração, porque a gente vê todo o povo do Shirai Ryu's ali assassinados, massacrados, chacinados, sem dó, até o momento que o Scorpion e o filho dele encontram a esposa, aí o Scorpion vira bicho. Aí é grito pra todo lado. Uuuuuh! É muito bom, cara. Sensacional. Mas aí tem uma coisa, uma crítica que eu faço aí, primeira crítica que eu faço em mão do roteiro, por causa do seguinte, a gente não vê a esposa do Scorpion, a gente não vê uma relação dele com ela, então a gente não consegue sentir empatia quando ele chega lá e encontra ela morta. Porque a gente nunca viu como ela é, a relação dele e tal, então você não consegue compartilhar a dor dele. Aí a gente compartilha a dor do Satoshi, quando aparece ele morrendo ali, porque a gente viu a relação dos dois, e aí você sente, tipo, a perda do filho. Mas você não sente a perda da esposa, então é uma parte de ficar faltando alguma coisa ali, porque ele vai voltar pra vila, você espera que vai conhecer a esposa, que vai mostrar como que é a família, e aí depois vai ter o ataque, mas na hora que ele chega lá, já morreu, você nem sabe quem é a esposa dele, nem viu que cor que ela é. Mas é uma parte muito louca, ele já começa insano. Eu gosto muito do primeiro língua aí que ele mata, que ele cata aquele negócio e começa a bater assim, parece que ele tá picando carne aí. Aí realmente tá, viu? Dá umas carninhas boas pra um açougue ali, pelo menos por uma semana. E aí tem o momento em que o Satoshi tá ali, e aí você vê ele respirando frio. É uma dica que o Sub-Zero tá por perto, que ele vai ser capturado, mas aí é um outro ponto, porque a gente sabe que não é o Sub-Zero, que é o Quan Chi, e aí fica aquele negócio de, pô, o Quan Chi também imita o golpe dos outros, cara. Porque mais pra frente, quando ele tá lutando contra o Scorpion ali na forma de Sub-Zero, dá pra imaginar que o Quan Chi, como ele consegue utilizar magia pra fazer aqueles poderes verdes, fazer as coisas sólidas ali, que na hora que ele prende o Scorpion, dá pra imaginar que ele tá, tipo, disfarçando, né? Criando ilusões e tal, e utilizando o poder dele de fazer coisas sólidas de pura magia e tal, e tá disfarçando, dando aparência de gelo e tudo mais. Mas aí, na hora que o moleque respira gelado, aí você já não entende mais, entendeu? Fica meio bizarro. Eles quiseram passar muita veracidade pro negócio de que aquele lá poderia ser o Sub-Zero e tal, enganar, mas ficou estranho na hora que explica que é o Quan Chi, né? Pois é, cara. Isso nos leva àquele momento fatídico que a gente vê no filme, onde o Sub-Zero finalmente encontra o Scorpion, só que ele tá com o Satoshi nas suas mãos ali, prestes a matá-lo. Ele começa a ameaçar o Scorpion, fala pra ele poder se render, senão ele vai matar o Satoshi. Ele prende o Scorpion num punhado de gelo e, no final, ele acaba matando o Satoshi. E olha só que coisa curiosa, Alannis. Esse momento, eles não mostram. Todos os outros, eles mostraram. Todos, entendeu? Matando ali, arrancando cabeça, arrancando jaca, graveto, fruta, tudo. Na hora do Satoshi, não mostrou. Só mostrou um pedaço da câmera, assim, do rosto dele pra cima. Ele, tipo, engasgando, né? Porque a gente sabe muito bem o que aconteceu. O Sub-Zero fez uma estaca de gelo que atravessou o pescoço do menino. Aí, obviamente, depois, essa parte não mostrou, mas no Scorpion tinha que mostrar tudo, né? Aí ele dá uma estacada de gelo nele lá, ele dá um crushing blow e fica por aí mesmo. Daí a gente já parte ali pros outros personagens que mostram, né? Que Liu Kang, Johnny Cage, a Sony, a apresentação deles ali. E eles já vão pra ilha do Shang Tsung. E um dos primeiros momentos que a gente pode ver ali, Alannis, das lutas, quando elas começam, é que, antes do próprio Mortal Kombat, o Shang Tsung, ele faz igualzinho no filme, cara. Ele fala, ó, eu vou dar um gostinho pra vocês do que está por vir. Só que ao invés dele usar o Sub-Zero, igual no filme, e um capanguinha qualquer ali pra poder virar um gelinho e depois quebrar nos pés dele, ele chama o Kano, que entra na arena, e logo em seguida vem o Jax. Só que aí o Jax, não, não vou, abre aquela porta ali pra mim que eu vou embora, não quer lutar não. Fala, não, beleza, você quer sair por ali? Então você vai enfrentar o Goro primeiro, entendeu? Aí é isso que acontece, ele enfrenta o Goro, e é aí que é a grande primeira mudança que a gente tem na história do Mortal Kombat. Porque o Jax, eles perdem os seus braços ali, só que pro Goro. E eu vou falar pra você que eu acho muito mais legal ele ter perdido os braços pro Goro, do que ter perdido os braços pro Ermac. Porque se a gente for analisar, essa é uma ótima justificativa pra ele aparecer com o braço de metal no Mortal Kombat 3 lá, tal, não sei o que, né, porque não tinha Ermac ainda, né? É, sabe por que é uma boa justificativa também? Eu concordo com a Lanz nesse ponto aí, porque, mano, ele não consegue fazer nada contra o Goro, nada. Exatamente. Ele tenta bater no Goro, o cara não sente nada, entendeu? E o Goro chega lá, tranquilo, pega os braços, só dá aquela puxadinha, acabou. Aí eu quero ver o Raiden lá do Mortal Kombat Aniquilação falar que o Jax não confia nele mesmo. É, aí aí o Raiden. Porque ele chega e fala, vamos dançar aí, então, pau! Exato. Aí, cara, a gente tem aquele momento que a gente comentou no vídeo lá, sem spoilers, né, do Raiden. Ele interrompe o torneio logo ali, ele dá aquela curadinha de leve ali nos braços do Jax e tal, e o Goro fica puto, porque ele interrompeu a luta. E quando o Goro vai pra cima do Raiden, meu amigo, é só a mãozinha. O Raiden fazendo aquilo ali com o Goro, que é um personagem que a gente viu no filme ali, que é difícil demais, é complicado de vencer um ser humano comum, não consegue, mostra o nível de poder do Raiden ali dentro, cara. E uma parte que eu achei muito louca em cima disso é que o Jax, ele é gigante, né, é muito forte. Então você vê que um cara daquele tamanho tá batendo e não tá fazendo nada no Goro, a hora que o Raiden faz assim, o Goro voa longe, a gente tem uma sensação muito maior do quanto o Raiden é forte, né? Ele já tinha aparecido antes, ele treinando Liu Kang e tal, Liu Kang sentadinho, ele passa, fazendo os movimentos muito loucos ali. Achei legal a forma como eles apresentaram o Raiden, né? Mas aí voltando pro torneio, tem aquele primeiro encontro do Scorpion com o Raiden ali, uma marmelada. O Raiden tenta fazer a cabeça do Scorpion, como ele tenta fazer no Mortal Kombat 9. E falando em marmelada, meu amigo, o Scorpion se soltando lá em Netherrealm, hein? Uh, rapaz, olha... Meu namorado, ele cospe a orelha do bicho lá e aí consegue estourar a corrente, até aí beleza. Mas depois ele gira na corrente e quebrando a outra, numa pancada só. A gente percebe que o Scorpion, mesmo ele sendo um humano, ele não é um cara qualquer, mano. Ele não é um cara comum, mesmo antes de ser um espectro. Porque, pelo amor de Deus, mano, o cara tá ali no inferno. Tá aqueles negócios enfiados no antebraço nas pernas dele, entendeu? Ele ainda consegue se reagir, arrancar a orelha do cara. Olha o que a vingança dá de energia pro cara. Depois dele matar uma pancada de demônio, porque vem um exército gigantesco atrás dele, ele consegue dar capa de todo mundo. Aí que eles chegam no Quan Chi e eles fazem um pacto. E o Quan Chi, naquele momento ali, né, Lannis? Ele mostra pro Scorpion que ele não é um cara qualquer, entendeu? O Scorpion vai pra cima dele, não adianta muita coisa. Aí eles fazem o pacto lá, ele explica que o Shinnok tá preso. Ele precisa daquele amuleto do Shinnok lá. Ele tá sob posse do Shenzung na ilha dele. Então o Scorpion, a missão é ele ir lá pro torneio, participar, pra poder pegar o amuleto. Basicamente isso. Esse é o pacto que eles fazem. Desfazer aquilo que o Sub-Zero fez lá no Mortal Kombat Mythologies, né? Exatamente. Se bem que tá sob posse do Shenzung, né? O Shenzung deve ter armado pro Raiden lá e pegado o trem pra ele. Confusão danada. Depois desse início aí, de todo o show lá no torneio e tal, o Shenzung usa os poderes dele de Doutor Estranho. Tem a primeira grande luta lá do Johnny Cage contra o Baraka que... Hum... não é bem uma grande luta, né? Porque... Era pra tecido. Era pra tecido. Mas, cara, a luta do Johnny Cage com o Baraka é basicamente o Johnny Cage fugindo. Só. Até o Baraka, retardado como ele é, ficar batendo em tudo que é negócio lá, explodindo as coisas, porque ele tá dando garrada pra tudo que é campo. Ele tá pegando em tudo. Tá derrubando gasolina, tá derrubando não sei o quê. Aí o lugar começa a explodir, todo de fato ali, e o Baraka ele é morto porque o lugar cai em cima dele. E o Johnny Cage ele consegue milagrosamente pular numa árvore lá e sobreviver. No momento seguinte a gente tem a luta da Sonya contra o Reptile, que parece que ela tá enfrentando o Predador. Nossa, mano. Isso aí eu acho até legalzinho a referência, mas essa luta também foi tão decepcionante, foi tão triste, porque o Reptile foi simplesmente reduzido a um soldado raso nesse filme, né? O Reptile tá sendo desmoralizado faz tempo, né? Eu não sei o que os caras tem contra ele. Eles tiraram ele do status da de Ninja Verde e transformaram ele no Calango do Sertão, tá ligado? Calango do Sertão. Nada contra o Sertão, mas ele virou um calanguinho. Eu acho que isso daí foi uma sacanagem, é bem legal as referências, tá? Ele enxergando tudo em vermelho, e se move invisível, e aí cai na lama, né? É mó cena de Predador aqui. Só faltou a Sonya chegar, passar a lama na cara assim e tal, e ficar escondida assim. Faltou um ponto aí, Alanis. Faltou ela passar a lama na cara e ainda mandar. You're a one ugly motherfucker. Exatamente. Aí a referência estaria completa, entendeu? Aí ia fechar. E aí tem alguém que comentou no vídeo passado, lá, né? Deixando nos comentários, que os caras esqueceram que o povo de Zaterra tá extinto. E esqueceram mesmo, porque não aparece só o Reptile. Aparece um monte de calango lá, no meio lá do jantar. Tem uma cena muito legal, um easter egg da Nitarra ali com o Johnny Cage. Eu achei demais aquilo, cara. Mas aqui, essa cena da luta da Sonya contra o Reptile, ela começou legal. Do jeito que tava ali, a gente entendeu que o Reptile tinha toda a vantagem, por conta das características dele ali, e por estar no, digamos, habitat natural dele. Tava na floresta, mano. Então ele podia se camuflar de diversas formas ali, enganar a Sonya e tudo mais. Mas ela consegue vencer, porque ela tem o poder do protagonismo. O que acontece em seguida, que eu achei sacanagem, mano. Porque o Reptile é morto, sabe? Ele toma um Brutality da Sonya. É o Brutality que ela faz no Mortal Kombat 10, no Mortal Kombat 11. Que ela usa aquela cordinha e passa pelo outro lado do cara ali assim, e dá a puxada. É a mesma coisa. Ela dá esse Brutality no Reptile. Por sinal, essa referência do Brutality, eu achei ela muito legal. A gente esqueceu de comentar também, da luta do Liu Kang contra a Kitana. Pelo menos ali, ela não fala pra ele o elemento que traz a vida, não é verdade? Ó, mas eu achei um pouco broxante essa luta. Porque o Liu Kang, ele mandou meia dúzia de palavras ali, e a Kitana já se compadeceu com a situação. Não, ele ganhou da Kitana no argumento. Eles não lutaram, entendeu? Ele basicamente desviou a Uru da Kitana nas paradas, mandou meia dúzia de palavras ali, a menina já chonou, e é isso. Porque ele vai matar o Shao Kahn com esperança. Exato, cara. Ele falou, não, eu vou vencer o torneio de todo jeito, eu vou dar um jeito em Shao Kahn, eu vou dar um jeito em todo mundo. E a Kitana, ai, meu homem. Entendeu? Foi basicamente isso que aconteceu, cara. Nossa, é triste, mano. Daí, cara, passados esses momentos das três lutas individuais de cada um que tinha que ter, eles se encontram com o Scorpion em um momento lá, que a galera do Black Dragons, né, do Kenner e tudo mais, eles foram contratados pelo filho da p*** do Alanius. Desculpa, chapéu para a boca. Complicado, viu? O Alanius tá trapaceando o torneio dele, olha só como é que são as coisas. Não, 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 ninguém pode provar que fui eu. Pior que é a mesma coisa que ele fala com o Raider, né, mano? Exatamente. O Raider vai questionar ele lá, você tá contratando mercenários ali para eu poder dar um jeito dos meus competidores. Aí ele fala, então, eu não fui eu não, cara. Eles estão aí. Aí é legal essa cena, porque começam a entrar lá os exércitos, né, os mercenários do Kenner. E o Scorpion, mano, ele passa o rodo em todo mundo naquele negócio. Ele deixa meia dúzia por Liu Kang, Johnny e a Sony. Ele fala assim, então, eu vou ser legal com vocês, eu vou deixar só um tiquinho. Pra vocês poderem mostrar, pelo menos no filme aqui, que vocês têm alguma habilidade, entendeu? Mas o resto aqui é a minha corrente passando e arrancando as jacas tudo. Porque esses momentos que o Scorpion tá matando essa galera, nossa senhora, mano. Pouquinho antes dele ir lá e fazer a limpa, né, é aquele momento lá que o Johnny Kane chega e fala assim, não, 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 não precisa bater ninguém aqui, não. Deixa pra lá. Vamos só tomar um chá e dormir tudo junto aqui na floresta. Depois desse momento, né, que ele faz a limpa lá no Black Dragon e tal, aí mostra um pouquinho, né, o Liu Kang lá dando uma de yield, espiando das balas e um monte de prova de balas ali. Aí aparece o Sub-Zero, né, que chega lá e congela o bagulho do Kane e fala, você desonra esse torneio. Caramba, mano. Olha lá, esse cara é foda, mano. É foda, cara. É foda pra caralho. Esse momento realmente foi top, mas a alegria de pop dura pouco. Porque logo depois disso, o Scorpion vê o Sub-Zero lá em cima e começa... De novo, entendeu? Pro Sub-Zero. Esse cara é sempre assim, o Scorpion sempre grita, mano. E o pior que o grito dele na linguagem original, na americana, é foda, cara. É foda. Eu gosto de ver ele gritando. Eu grito junto também. Aí o que que acontece? Quando ele chega lá no Sub-Zero pra eles começarem a lutar, aí ele fala, tipo, eu terei minha vingança, você matou minha família, você vai se arrepender, que não sei o que lá, matou minha esposa, meu filho. O Sub-Zero só faz aquele olhadinho, tipo, hã? Você tá doido? Você fumou? O que que o cojito tá te dando aí? Você foi picado por uma cobra que o veneno tá te deturpando sua mente aí, ou sei lá. E é tão nítido isso, porque o Sub-Zero, velho, ele não fala nada na luta contra o Scorpion. Nada. Ele só faz essa cara, que a gente comentou no nosso último vídeo lá, que a gente consegue entender por saber a história, que o Sub-Zero não sabe bolhufas do que que tá acontecendo. Por que que esse cara tá me atacando nada? Por que que esse cara tá falando que eu matei o clã dele? E eles começam uma luta ali e tal, que também deixou bem a desejar, porque eu esperava uma luta mais longa, eu esperava um pouco mais de habilidade por parte dos dois ali, mostrando mais, na verdade. E o que a gente vê, mano, é o Sub-Zero lutando, fazendo alguns counters ali contra o Scorpion bem legais, mas o Scorpion domina a luta, depois faz o Stage Fatality no Sub-Zero, porque pega ele e joga ele lá nos espetinhos da ponte. Eu achei bem legal, porque no começo ali, o Sub-Zero foi pego desprevenido, ele consegue se virar muito bem, né, no começo ali e tal, e manda os gelos pra lá, ele faz essa saquinha de gelo, e tá, 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 mas só que ele tá enfrentando um cara que somente daqui pra lá, de repente o cara vai e o maluco já tá nas costas ali. Tem o momento da revelação, né, o Kluxi vai lá e explica como é que ele fez, e aí é onde a gente começa a pensar como é que ficou estranho o encontro com ele lá no começo do filme, porque ele consegue, ele não imita a aparência do Sub-Zero, ele imita a aparência, ele imita os golpes e tal, ele praticamente vira um outro Sub-Zero ali, o que é um negócio meio estranho. Porque ele realmente, ele fala, né, Alanis, ó, eu fiz eles pensarem que eu era o Sub-Zero, e levei todo o clã Lin Kuei para o seu clã. Ele fala isso com o Scorpion antes do Scorpion morrer ali, morrer, né, entre aspas. Então a gente fica, peraí, você se passou pelo Sub-Zero, beleza, então, e os poderes de gelo? Até onde a gente sabe do Kanchi, ele não consegue copiar o poder dos outros, ele pode muito bem usar magia pra criar uma ilusão, como ele fez e tal, beleza, ninguém tá discutindo isso, poderia eu ter feito a cena de uma outra forma, né, pra não precisar imitar os golpes do Sub-Zero, mas enfim, ficou estranho, né, e aí ele fala essas merda que ele acha que o Scorpion vai morrer, mas na verdade... Ele não conhece o poder da vingança, cara. Mano, o cara já tá morto e tal, como é que o Kanchi é imbecil suficiente pra chegar e falar, ah, você vai morrer? Garanto pra você que se ele não tivesse falado nada, o Scorpion ia deixar como é que tava ali, tipo, ah, tá bom, já fiz o que eu tinha de fazer, agora eu vou descansar. Aí o Kanchi foi abrir o bocão, aí o cara teve mais força de vontade ainda pra poder viver. A mentalidade desses vilão... É, ali o Scorpion já tinha resolvido o problema dele, entendeu? Podia subir os créditos. Só que aí, depois dessa revelação retardada do Kanchi pro Scorpion ali, imaginando que o cara tava morrendo, só que ele é burro o suficiente pra não ter pensado que, tipo, foi um espectro que eu criei, ele não morre tão fácil assim. Aí a gente vai pra parte final do torneio ali que acontece. Aí vem a luta do Liu Kang contra o Goro, a gente viu essa luta no trailer, cara, ali acontecendo em alguns momentos e tal. E tem um momento específico, né, Alain, durante a luta deles ali, no trailer que mostra, a gente vê o Liu Kang com os braços esticados assim, né, o Goro dando aqui a puxada, aí a gente tem aquele crushing blow lá, do treco soltando aqui assim, só que na verdade essa cena era pro Jax. Realmente eles deram aquela enganadinha como a gente imaginava. Só que, realmente acontece isso com o Liu Kang. O Goro, durante a luta ali, o Liu Kang tá tentando e tal, tá fazendo, acontecendo, no início a gente acha que o Liu Kang tá ganhando, porra, o Liu Kang fodão, forte pra caralho, porra nenhuma, o Shenzhou vira pro Goro e fala, pô, para de brincar aí, mano. Aí o Liu Kang começa a tomar a sova, entendeu? Isso é uma coisa assim que, também, já impressionou bastante, já mudaram aí no esquema, porque o Liu Kang, a gente sabe que é o cara forte pra caralho, ele é o escolhido. Então ele deveria conseguir bater de frente com o Goro, mas não, não é o que acontece. O Goro, novamente, se mostrando um cara forte pra caralho, até que a gente chega nesse momento, que o Goro tá lá com os braços e pernas do Liu Kang esticando, né? Aí, Alanis, meu Deus do céu, aí esse momento eu não esperava, mano, porque eu assisti o filme, foi uma outra mudança, essa mudança eu achei muito bem-vinda, tá? Eu gostei. Apesar de no jogo ser bem diferente, a gente conhece o lore, construidinho ali, bonitinho, eu gostei, porque ele toma um arpão no meio da cara, aí quando o Scorpion puxa, vem só o esqueletinho e fica ali aquela cobertura na frente, entendeu? Mano, é muito bom essa cena, cara. É, eu vi um monte de gente nos comentários falando, ah, porque ele fala do Liu Kang e tal, mas lá, ele falou pra Kitana que ele ia ganhar do Shao Kano com esperança, entendeu? Então, faltou a esperança pro Goro. A esperança do Liu Kang tava projetada no Shao Kano, tava no Goro, né? exatamente, é o Shao Kano. Pior que no final do filme, o Liu Kang vai lá, tipo, não, desculpa, Raider, não consegui, não sei o que e tal, aí o Raider fala mesmo, então, você está predestinado a vencer o Shao Kano, cara, relaxa, entendeu? Fica tranquilo. Não, não, você não quer estar predestinado a matar o Goro, você está predestinado a matar o Shao Kano. O cara quase perdeu os braços e as pernas pro Goro, ele vai conseguir vencer o Shao Kano, uai Raider, o que que é isso, Da onde você está vindo aí? Que torneio que você assistiu? Aí, no caso, o Raider, ele está sendo o coach do Liu Kang, né? Ele está dando aquele incentivo, né? Antes, feito do que bem feito, tá ligado? Porque, aí ele vai lá, daquela motivada do Liu Kang e tal, agora, vou ter que treinar esse japonês, pra ele poder bater no outro lá, porque, passei vergonha ali, porque a gente vê que o Raider está passando vergonha, porque na hora que o Goro pega ele, ele faz uma cara de, rapaz, e fica assim, tá ligado? Pois é. Aí, os caras me parecem, vou poder inventar uma história aí agora. No final desse filme aí, cara, você quer que eu diga a real? O Raider, ele foi fanboy do Liu Kang, tá? Essa é a verdade. Porque, o que que ele deveria ter feito? Ele viu lá que o Scorpion, deu um jeito no Goro, aí a gente sabe que o Scorpion ficou lá, pra poder lutar com o Kanshi, o Raider e o Liu Kang saíram fora dali, e o Shentsu já tinha fugido, ele poderia ter voltado lá muito bem, tipo, pô, deixa eu resgatar aquele cara do foguinho lá, mano, o cara matou o Goro, tá dando um jeito no Kanshi lá em cima, esse cara tá melhor do que o Liu Kang. Não, e o Shentsu o tempo inteiro zoando, esse é o seu campeão, Raider, esse bosta aí. Fico imaginando na mente do Raider, o Shentsu zoando, e o Raider lá pensando, filha da fruta. Se esse japonês me perder esses braços, mas eu vou fritar eles. Depois, o Scorpion vai lá e dá o show e tal, aí o Scorpion vai lá e faz festa, né, porque, então você tem que bater no Liu, eu batia, mano, eu batia no Liu Kang, ligado, e falava agora, já era. O Scorpion, ele tá ali como campeão de Netherrealm, automaticamente da Exoterra também, porque o Kanshi tá ali com o Shentsung, então os dois estão do mesmo lado, então se o Scorpion vencesse, eles venceriam o torneio. Só que o Scorpion, safo como é, ele já sabia o que tinha acontecido ali, ele vai lutar contra o Liu Kang, só que ao invés de lutar, a hora que ele vai pra cima do Liu Kang, ele, mais uma vez, estrategicamente, usa o seu teleporte, ele aparece atrás do Shentsung ali, rende o cara, pede o amuleto que o Kanshi tá querendo e tudo, aí o Shentsung sacana, né, Alanius aí, foge do local, entendeu, metroso, e o mais interessante disso, é que o Kanshi sacana, ele tende a envenenar o Shentsung, só que o Alanius, ele é um cara esperto, ele percebeu. Exatamente, eu tenho o poder do Doutor de Estranho, eu posso tudo, tá ligado? Aí, passada essa sequência, nós vamos para a luta mais insana desse filme, Scorpion contra Kanshi, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi nos últimos tempos, em termos de lutas no Mortal Kombat assim, porque é uma luta muito bem equilibrada, entendeu, a gente vê ali que os dois lados ali, causam danos severos uns nos outros ali, tal, belezinha, tem vários crushing blows pra cada lado, só que aí, quando o Scorpion começa a dominar essa luta, Alanius do céu, quando ele manda aquelas correntes, nos dois braços do Kanshi, aí ele dá aquela puxada, ele começa a rodar, as correntes voltam, aí arranca os gravetos do Kanshi, aí depois ele manda mais uma, no peito do cara, aí ele puxa e fala, get over here, nossa, nossa, a hora que ele puxa assim, que ele joga a corrente, ele começa a girar pra puxar a corrente, eu falo, carai, esse maluco tá brabo, velho? Mano, e o final, aquele spine leap, que é o contrário, assim, só pra não fazer igual no Sub-Zero, né, de baixo pra cima, ele faz assim, um pra baixo, e aí, carai, nossa, e isso foi legal, porque foi uma referência, cara, eles deram uma referenciada ali no Sub-Zero, fazendo esse spine leap e tal, só que no Kanshi, quando ele dá uma puxadinha ali no graveto, que vem com caldo e tudo, cara, eu não esperava, eu tava assistindo o filme, a hora que eu vi o spine leap, eu fui, caralho, que foda, velho, que fatality, não sei o que ia acontecendo ali, e já tinha visto o Brutality da Sony e tudo mais, né, quando ele vira, dá até aquela girada na câmera, assim, né, no momento, aí quando ele tira a máscara, mostra aquele caveirão, eu falei, puta, ele tira a máscara, ele vira um motoqueiro fantasma, tá ligado? Porque é muito foda. Cara, a hora que ele tira a máscara, taca o fogo no Kanshi ali, aquela música enaltecendo o momento, assim, um grito estridente, um negócio de sofrimento, assim, ô, sério, muito top, muito top, aí ele pega a jaquinha lá e, tu, joga lá pra poder terminar o churrasco, porque o corpo desintegra de uma maneira muito rápida. Tem um momento nessa luta, Alanis, que é interessante comentar, o Murilo, que segue a gente no Meia Lua e tal, grande amigo nosso que aparece nas lives também, ele me marcou num vídeo, eu não sei se chegou a ver, aquele momento que o Scorpion dá investido no Kanshi com os dois braços, né, daqueles dois socões de uma vez assim, antes, ele começa a dar uma saraivada de soco, né, dá um, dois, um, dois, um, dois, aí depois ele dá essa com os dois braços. O Murilo me marcou num vídeo, cara, e realmente é uma referência ao filme do Mortal Kombat, Alanis, eu não sei se você percebeu. Liu Kang! Liu Kang fazer isso com o Shinsung no final do filme, ele dá dois socos, dois socos, dois socos, e depois o, com os dois lá com o foguinho. Verdade, cara. É a mesma coisa. Nossa, eu não tinha me ligado. Caramba, agora eu vou ver esse filme com outros olhos. Pois é, cara. A hora que o Murilo me marcou nessa publicação, eu falei, nossa, é mesmo, velho. Que baita referência, mano. Ó, mas tem um momento aqui que a gente esqueceu de comentar, falando rapidamente de ver a gente poder encerrar, o momento lá que a Sônia apanha pra uma pá de demônio ali, que o Kano tá junto no momento e tal, ela apanha muito, cara, e ela ia falecer ali, porque o demonhão abriu o bocão lá pra poder dar aquela mordidinha na jaca, né, só que o Johnny Cage aparece e salva o dia. Se a Sônia, que deu umas três pisadas ali nos bagos do Johnny Cage no filme, ela não conseguiu, como é que o Johnny Cage, sem os poderes dele, porque ele não mostra o poder dele de jeito nenhum, em momento algum, nesse filme, conseguiu vencer aquela caralhada de demônio? A Sônia se recupera depois e ajuda ele. Mas o início ali, cara, se a Sônia não conseguir, que o Johnny Cage vai conseguir? Tem um negócio bem legal ali, que o Reagan fala assim, que o Johnny Cage ia mostrar a verdadeira força dele quando ele encontrasse algo que ele quisesse proteger. E depois da segunda pisada lá, ele já apaixonou, né? Então ele chega e fala, não, não, eu vou lá atrás dela, eu vou salvar ela e tal. Eu acho interessante porque eles meio que mostram que o Johnny Cage, ele é bem mais forte do que a Sônia, só que ele nessa de brincadeira e tal, não sei o que, ele apanhou e tal, porque ele tava afim dela e não sei o que, tava dando em cima da mina, então não tinha porquê. E uma coisa que eu achei bem legal, cara, e aí a galera consegue salvar o Jax lá, e eu achei muito louco o lance da martelada que a Sônia dá na cara do Kano ali, mas eu queria que tivesse uma luta mais legal entre eles. E aí o Jax vai lá, dá pisada, tudo, todo mundo no final feliz, exceto eu, que depois tive que me entender lá com o Shao Kahn, tomei uma piaba dele lá, tive que pedir desculpa, tudo pro corpo do Scorpion, porque tava indo tudo certo, eu ia ganhar, tá saboreando, ó o gostinho da vitória chegando, ó docinho, de repente o Scorpion vai lá e amarga tudo o negócio ali. E deixou um gancho pra um outro filme, né cara? E aí o Shao Kahn vira e fala assim, ó, faz o seguinte, faz as malas, chama o resto da galera ali, e que a gente vai resolver isso de uma vez por todas, acho que eles vão vir fazer um piquenique aqui no Reino da Terra. Pô gente, então é isso, essa foi a nossa análise com spoilers aí, que vocês pediram tanto Mortal Kombat Legends, Scorpions Revenge, igual a gente falou cara, a gente curtiu o filme tá? A gente sabe que ele tem uns problemas dele ali, algumas coisas que eles alteraram ali não ficaram tão legais, não deram tanto destaque pra alguns personagens que mereciam mais, mas no Frigir dos Ovos é um filmaço, cara, a gente gostou velho, a gente sabe que teve muita gente que não curtiu, a gente viu os comentários da galera no outro vídeo, mas assim, caiu nas nossas graças, eu achei muito foda, principalmente porque o meu quentinho, ele é o protagonista, entendeu? Eu como sou extremamente fã de cenas de ação, e as cenas de ação desse desenho foram muito bem trabalhadas, o Wester ali durante todo o filme me diverti bastante, mesmo com esses momentos aí meio zoadinhos que a gente comentou, mas de modo geral foi bem divertido, foi legal pra caramba assistir. Exatamente, cara, e agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo, agora, com spoilers, entendeu? Tá liberado os spoilers aqui nos comentários, já que esse vídeo foi cheio de spoilers, né? Então comentem aqui embaixo, dentre esses momentos aí que a gente comentou, ou talvez outros que a gente possa ter deixado de falar aqui, que vocês curtiram mais, ou que vocês não curtiram, entendeu? O que vocês acharam dessas mudanças agora, e não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal, ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, meus amigos, vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, você dá uma olhada pro pin esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e... Fumos!